Música Olá queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Encontro Fraterno. Estamos aqui no 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás, com o tema Vida, Desafios e Soluções. E num momento muito especial no nosso estúdio, porque estamos recebendo os nossos convidados, Divaldo Pereira Franco e junto do Divaldo, um novo amigo equatoriano vindo de Quito, o doutor Juan Danilo Rodrigues. Sejam muito bem-vindos, queridos, ao nosso programa. Estejam conosco em mais este Encontro Fraterno. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nós é que estamos honrados com a sua presença aqui conosco. Uma alegria para nós e para a Federação de Goiás recebê-los. Meus amigos, entrando já neste tema tão palpitante do 33º Congresso, nós gostaríamos de colher primeiro contigo, Divaldo, essas impressões sobre vida, desafios e soluções. Embora o desafio da criatura humana seja o mesmo ao longo de todos os tempos, existem contextos da atualidade que estão especialmente nos demandando, nos desafiando verdadeiramente. Como que você vê? Quais são os desafios da humanidade neste momento? Eu me utilizaria do grande psicólogo norte-americano, doutor Rolubi, que foi também teólogo. Fazendo uma análise completa da nossa sociedade, há três anos aproximadamente, quando ele morreu, Ele estabeleceu que a era moderna destruiu as tradições, desarticulou a família e olvidou a solidariedade. Para poder substituir esses hábitos ancestrais, surgiram o sexismo, o individualismo e o consumismo. Nós realizamos um grande desenvolvimento de natureza tecnológica. Desde o momento da revolução industrial na Inglaterra, que se espalhou pelo mundo, a criatura humana parece haver perdido algo de si mesmo. E um grande pensador inglês, Thomas Hardy, escreveu há 280 anos, mais ou menos, o homem moderno, do seu tempo, havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando, eu diria que o homem moderno, e no sentido amplo também a mulher, perderam ambos o endereço de si mesmos. Porque perderam a identidade dos valores éticos, para poder fugir para a tecnologia virtual, procurando isolacionismo, e ao mesmo tempo atender as necessidades biológicas, que deixaram de pertencer ao padrão da sexualidade, para viver o erotismo. E numa fuga psicológica muito profunda, o consumismo, através do qual o indivíduo se torna importante, usando a persona em vez do self. Então, hoje, o grande desafio é a criatura humana. A necessidade do autodescobrimento, da sua identidade, dos seus valores éticos, da forma como deve viver. Na hora em que pudermos fazer aquela viagem do conhece-te a ti mesmo, mudar-se ao mundo, porque o mundo muda quando nós mudamos. E justamente esse desafio de autoconhecimento também acaba se contextualizando com a nossa situação de saúde e de enfermidade, não é? Sem dúvida. Nós temos aqui uma obra que eu quero apresentar para os nossos irmãos que nos assistem, que é Terapia Holística Aliena. É obra de autoria do nosso amigo Juan Danilo Rodrigues, que está conosco. Gostaria de pedir ao Juan que nos fale um pouco também do contexto dessa obra, depois que eu quero ouvir do Divaldo, que impressões que nós temos do livro. Por favor, querido. Bom, o livro Terapia Holística Aliena basa em três coisas importantes. Informação, reeducação e acção. Quando nós compreendemos que tudo o que nos rodeia é a informação, começamos a trabalhar com ela, começamos a compreendê-la e começamos a reeducar-nos. Porque os patroles de conduta da enfermidade é a incompreensão de nossas vivências. Mas quando nós podemos compreender nossas vivências, começamos a melhorar. Não necessariamente curar, mas começamos a melhorar. E a partir disso, podemos fazer mudanças interiores que vão significar nossa melhoria em nosso consciente e também a melhoria das pessoas que ficam perto de nós. Muito interessante. Divaldo, essa proposta da Terapia Holística Aliena considera-se que é compatível, é alguma coisa de acordo com os princípios da doutrina espírita, são coisas que se encontram. Quando eu li a obra no original, ainda espanhol, eu fiquei fascinado porque eu me lembrei de um pensamento de dois eminentes médicos psiquiatras de Harvard. Ambos diziam que nós temos reações muito peculiares na área neuronal. Quando o cinto caloso, ao separar os hemisférios, experimenta o choque das nossas emoções, nós produzimos neuropeptídeos compatíveis. Por exemplo, quando eu amo, os meus neurônios produzem uma substância equivalente ao fóton. E o fóton tem o poder aglutinador de moléculas. E o doutor Fischer tem a ocasião de dizer que quando nós temos ciúmes, mágoas, os nossos neurônios produzem uma certa partícula semelhante ao elétron, que tem a peculiaridade de afastar as moléculas. Logo, no ser profundo está a doença, porque o doente é o ser encarnado. Na visão espírita, existem doentes e não doenças. E a Organização Mundial de Saúde chegou mesmo a divulgar que, em realidade, a doença é o resultado do doente. Então, atualizando, numa questão filosófica sociológica, diremos que tudo começa no pensamento. No pensamento vem a verbalização. Da verbalização vem a ação. Exatamente a trilogia do doutor Juan. E através dessa reforma holística, que é a base da pergunta de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, 1919, qual o método mais prático, mais eficaz para sermos felizes neste mundo e libertarmos das más inclinações, logo se repete a velha frase atribuída a Sócrates, mas que, em verdade, não é socrática. Quando ele esteve em Delfos, ele encontrou no pórtico a herança dos sete sábios de enotecer ao tom. Conhece-te a ti mesmo. E ele trouxe para a sua filosofia. Então, a doutrina espírita, que procura remover as causas que estão impressas no pé do espírito, é eminentemente uma energia terapêutica. Essa terapia holística, do indivíduo libertar-se das suas paixões para evitar as doenças. Então, o livro me fascinou porque estava de acordo uma tradição quixoa com as tradições dos mitos gregos, mas absolutamente com a moderna medicina. Essa medicina da mente. O doutor MacDougall, também da Universidade de Harvard, tem a oportunidade de dizer que o indivíduo não é corpo e mente. Ele é só uma significação. Ao invés de serem dois elementos, isso numa visão de natureza científica, ele é uma identidade que se somatiza a mente no corpo ou o corpo na mente. Então, pediam aos superfeitores espirituais que examinassem a proposta do Aliana e Joana de Andes prefaciou o livro. Nossa, né? Fiquei curioso para saber um pouco mais disso. Nós vamos continuar conversando sobre esse tema logo depois do nosso primeiro intervalo. E você que está conosco, não saia daí. Estamos só começando este encontro fraterno. Até daqui a pouco. Gente, eu tenho uma dica de leitura para vocês. Há três anos, o Congresso Espírita de Goiás faz um livro com o tema do Congresso. Esse ano é Desafios de Viver. Com todos os palestrantes que estiveram aqui. O Andrei Moreira, a Cinta Vieira, a Eulália Bueno, o Gabriel Salum, o Haroldo Dutro, o Gé Andrade, o Marcos de Mário, o Marlon Rickdall, o Ricardo de Bernardi, o Ruso, o Tiago e eu. É um livro muito interessante porque você vai ver um resumo do pensamento de cada uma dessas pessoas sobre esses desafios. Porque é claro que cada um de nós vê com algum limite esses aspectos, mas quando nós juntamos tudo isso, nós temos de fato um verdadeiro calendário de possibilidades de perceber esses desafios da vida. Eu acho que seria interessante você pegar esse livro, ler o pensamento de cada um. Pode ser que em algum momento você ache que a gente está discordando. Seja bem-vindo. Isso é doutrina espírita. Liberdade de pensar, tendo o Evangelho como a pauta que nos coloca numa coluna vertebral de bom senso. É cada um aqui, Haroldo é um juiz, eu sou um psicólogo, existem professores, então cada um vai a partir de suas perspectivas, do seu universo, dos seus referenciais, refletir também pensando sobre a sua própria vida, seus próprios desafios e seu próprio contexto. Lembrando sempre, isso não é uma receita de bolo. Cada um de nós constrói a nossa vida e cada um de nós supera os nossos desafios. Mas não há como negar que quando eu vejo a forma como as outras pessoas lidaram com isso, tiveram oportunidade de viver essa experiência, mesmo que não sirva como uma receita a ser seguida, no mínimo, sem dúvida, vai me inspirar a vencer os meus desafios. Nos próximos dias, 25 e 26 de março, em Campinas, o grande movimento de Fraternidade Sem Fronteiras estará realizando o seu primeiro encontro. Nessa oportunidade, conosco e com outros convidados especiais, estaremos debatendo o problema da miséria no mundo e, particularmente, do sofrimento infantil. O movimento Fraternidade Sem Fronteiras abraça hoje Moçambique e, de imediato, Madagascar. Toda a previsão da Unesco é de que nos próximos 10 anos devem morrer 800 milhões de pessoas à fome. É que vale dizer, em cada ano devem morrer 80 milhões de pessoas à fome. Esse movimento vai diminuir e conta com você. Esperamos que, nos dias do nosso encontro em Campinas, 25 e 26 de março, você possa estar conosco solidarizando-nos neste admirável trabalho de Fraternidade Universal. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno e hoje em presenças muito especiais. Divaldo Pereira Franco e Juan Danilo Rodrigues vindo de Quito, Equador, para conversar conosco. E você que não estava nos acompanhando, estamos falando de vida, desafios e soluções e, especialmente, nesse momento de saúde e doença em aspectos físicos e espirituais. Pois bem, Juan, diga-nos como foi receber um prefácio para a obra vindo da benfeitora Joana de Ângeles e de que forma isso se traduziu também no teu trabalho? Bom, foi primeiro uma surpresa. Eu não ficava em mim quando nossa mentora tão bondosa e tão querida quisera ficar com um prefácio para um livro que é uma coisa muito simples para mim. Mas muito agradecido, muito motivado pela oportunidade de fazer algo bom pela humanidade. E esse é o compromisso da informação que existe neste livro. Humanizar. Porque se uma pessoa começa a si mesma a humanizar-se, começa a criar compaixão. E a compaixão ajuda que todos os problemas terminem. A violência, termina a dor, termina a incomprensão. É o que busca este texto, em definitiva. É um esforço de equilíbrio, né? E vale a pena lermos aqui um trechinho da fala de Joana quando ela nos diz A terapia holística aliena é um repositório de sabedoria de fácil aplicação, exigindo seriedade e respeito sobre a sublime luz do incomparável psicoterapeuta Jesus Cristo. É fantástico, né, Edvaldo? Realmente. Porque nós observamos que no momento em que nós estamos atravessando a terrível epidemia da depressão, segundo a ONS, 360 milhões de depressivos crônicos. Mas a perspectiva é mais trágica, porque esses são diagnosticados. Com os não diagnosticados, somos 400 milhões em uma sociedade de 7 bilhões. É, portanto, uma estatística muito alta. E o pior é a previsão do futuro. A ONS, a Organização Mundial de Saúde, acredita que se continuarmos essa marcha tecnológica e nos afastarmos uns dos outros para o isolacionismo, no ano 2025, a causa primeira de óbito não serão mais as cardiopatias, as doenças degenerativas, serão a depressão. Mas de que forma? Através do suicídio. E o suicídio com armas de fogo. Então nós estamos viajando para um caos. Caos este que está muito bem previsto no Evangelho. Eu me recordo do sermão profético de Marcos 13, quando Jesus disse, se nós não interferíssemos pedindo ao Pai compaixão, a tragédia seria muito maior. No versículo número 32, nós vemos as pessoas fugindo de si mesmas, desesperadas, autodesgastando, ou foge para a depressão, ou para as projeções, buscando na droga aquela sensação para preencher o vazio existencial. É aí que surge o Espiritismo, com toda a sua trombeta de libertação. Muda-te e o mundo será melhor. Transforma-te e a humanidade será mais feliz. Para nós que temos trabalhado na divulgação do Espiritismo dentro do Brasil, surge, como conversávamos antes, uma admiração muito grande pelo trabalho que é feito fora daqui. E já que o Divaldo nos recordava do sermão profético, nós também lembramos da afirmativa de Jesus quando ele diz para perseverarmos. E por causa daqueles que perseverarem, as dores cessarão. Fala-nos um pouco, Juan, de como tem sido esse esforço de divulgar a doutrina espírita no Equador, fundando o primeiro Centro Espírita de Quito. Como tem sido a perseverança dos espíritas naquela pátria? No Quito? Vou ser muito sincero. Quando nós empezamos, um grupo pequeno, em realidade, tive muito problema. Muito problema por quê? Eu assisti a palestras pela internet para poder fazer um melhor trabalho. Então, olhava as palestras, assistia as palestras de Divaldo, Haroldo Dutra, André Moreira. Dizia, meu Deus, eu não posso fazer esse trabalho. O que vai passar comigo? Não tem jeito, eu não posso fazer isso. Mas a bondade divina assistiu a cada um de nós para que podamos seguir adelante. O amor a esta sagrada doutrina, o esclarecimento que faz em cada um de nós, Kardec, a codificação, os livros mediúnicos, tem a particularidade de fortalecer os corações. E, pouco a pouco, com o estudo constante, nossos corações ficaram fortalecidos, convencidos da verdade divina. Sabendo que nós temos o compromisso de seguir esse hermoso trabalho que nos deixa nosso querido mentor, Alan Kardec. Essa bondade que dispensa Jesus em cada ser humano do planeta. E assim, começamos a trabalhar, primeiro para fortalecernos. Depois de vários anos, inauguramos nossa obra assistencial, um lar para pessoas autistas. Empezamos nosso trabalho, que é relativamente novo. Mas esforçamos para que tudo isso possa sair adelante. E, digamos assim, temos a oportunidade de viver o amor de Jesus, com a bondade dos bons espíritos, e conhecimento de grandes espiritistas também, que vão acompanhar em todo este processo. Que bonita a trajetória, né? Uma coisa que nos toca muito. Ampliando um pouco, Juan, Divaldo, o nosso tema Vida, Desafios e Soluções para o Mundo. E observando a marcha do Consolador, Divaldo, especialmente quando a obra Gênes nos diz que a nossa tarefa é converter toda a humanidade. Como é, meu amigo, com todas essas caminhadas pelo orbe todo, que tu avalias hoje o cumprimento da missão do Espiritismo na Terra? Como sendo o verdadeiro cristianismo? Ao examinar as propostas da doutrina espírita, nós vamos constatar a excelência do Evangelho, primeiro como uma terapia libertadora, depois como uma ciência. Eu me recordo do psiquiatra Milton Erikson, esse notável ericcionismo, depois também me recordo de Victor Frankel, apresentando em Viena a sua proposta de curas pela arte de ler o Evangelho. E os modernos psicoterapeutas estão chegando à conclusão de que é necessário que nós vivamos os textos do Evangelho, mesmo que não tenhamos qualquer religião, não importa. Determos-nos a pensar numa parábola e interpretar o seu sentido profundo, porque produz uma autoterapia que nos liberta de qualquer paixão. E é essa mensagem libertadora que o Espiritismo dá e que resiste a qualquer opositor em toda a parte do mundo. E não se detém em qualquer fronteira, não é de novo? Exatamente. Que bom. Meus amigos, vamos continuar tratando desses temas todos. Você que nos acompanha, fique mais um pouquinho por aí. Faremos um rápido intervalo e retornaremos para o terceiro bloco do Encontro Fraterno. Até logo. Nós temos visto ultimamente as pessoas muito ligadas à criação de animais de estimação. E nos veio uma pergunta muito interessante que eu vou fazer para a Eusita e ela vai nos responder. se os irracionais possuem mediunidade. Muito boa essa pergunta, Eusita. Mediunidade, não. Os irracionais, os animais, dentro da sua própria escala evolutiva, eles possuem sensibilidade psíquica, de acordo com a caminhada, a jornada de cada um deles. Então, de repente, as pessoas dizem assim Ah, mas o meu cachorro latiu, parece que tinha alguma coisa, alguma sombra incomodando, ou eu estava cavalgando e o cavalo deu uma empinada, ele viu alguma coisa. Eles percebem, mas eles não são médiums. Há uma diferença muito grande. E isso aí nós temos que entender. Porque na mediunidade, o instrumento, o médium, ele se coloca como uma conexão entre uma inteligência do plano espiritual, usando as possibilidades medianímicas para trazer uma comunicação. É diferente de você perceber, pela própria qualidade do campo auditivo ou do campo visual, dos irracionais, dos animais, eles percebem frequências que nós não percebemos. Então, daí, essa possibilidade, essa sensibilidade psíquica de identificar, mas nunca, jamais, funcionarem como um intermediário em um fenômeno medianímico. Realmente. E nós percebemos, por exemplo, a lei do progresso, faz com que as pessoas vão desenvolvendo aos poucos a sua percepção. E nós verificamos, como as pessoas dizem, o meu animalzinho de estimação parece que só falta falar. E, na verdade, ele fala com o seu olhar, com o seu zelo, com a sua atenção. E é muito importante que nós tenhamos este amor tão grande aos animais, porque assim aprende-se a amar. Muitas pessoas desenvolvem até o senso de maternidade, paternidade, através dos animais, porque se dedicam a eles com tanto carinho e se comunicam, sim, de uma forma especial. Porque, como foi dito, não é uma questão de mediunidade, é de percepção psíquica. Então, continue atento e dedicado àquele companheiro que está sempre pronto ao seu lado, sem argumentar, sem cobrar, e que seja um aprendizado para crescimento pessoal. Nós estamos à disposição no nosso quadro TiraDúvidas, arroba feego.org.br para que você nos mande perguntas que possam ser estudadas, respondidas e argumentadas por nós. Obrigada pela atenção. Olá, amigos! Venho convidá-los para o 34º Congresso da FEEGO, de 10 a 13 de fevereiro de 2018. Estaremos comemorando 150 anos do livro A Gênese, de Kardec. E é esse livro que será homenageado. Com estudo, com várias abordagens, nós contamos mais uma vez com a sua presença. Eu estarei lá. Espero por você. Um grande abraço. Estamos de volta com o Encontro Fraterno aqui no 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás Vida, Desafios e Soluções. Estamos entrevistando Divaldo Pereira Franco e Juan Danilo Rodrigues. Queremos voltar ao nosso assunto, tão relevante, da divulgação do Espiritismo no mundo. Divaldo, o que é que tu contextualizas como sendo o nosso maior desafio? Já que o Brasil é dito como o coração do mundo, o pátria do Evangelho. Como nós, brasileiros, os nossos companheiros que nos assistem, podemos viver e agir de modo a cumprir a tarefa espiritual da nossa pátria? Este é o grande problema. Porque a filosofia espírita é tão perfeita que ela traz no seu cerne a doutrina socrático-platônica que vamos encontrar em Jesus. Allan Kardec fez uma análise da filosofia contemporânea do século XIX e optou pela cristã por ser aquela que melhor atendia as necessidades humanas. Merece recordar que era o período de Kant. Era o período em que a filosofia entrara no esquadrão tormentoso do marxismo através da doutrina do capital. E era o período das grandes revoluções ideológicas. E, no entanto, Kardec elege em Jesus a personagem mais notável. E me merece a reflexão que ele interroga aos Espíritos qual o ser que nos deve servir de modelo e guia que Deus nos ofereceu. Essa questão 625 do Livro dos Espíritos vem uma resposta que é a mais sintética da filosofia mundial. Jesus. Em espanhol a tradução está Ved a Jesus. Então nós observamos que o grande desafio é ver o que vemos em Jesus. faz aproximadamente 80 anos que nos Estados Unidos surgiu uma reunião uma religião muito peculiar. Essa religião baseava-se num texto do Evangelho. O que faria Jesus em seu lugar? Toda vez que algo chamasse a atenção a pessoa se perguntaria o que faria Jesus em meu lugar? Então hoje a nós, espíritas cabe essa interrogação diante de um desafio o que faria Jesus? Procurarmos a lógica mas nem sempre a nossa lógica está no patamar do pensamento espírita a depender do nosso nível de consciência. Mas se nós recorremos ao pensamento cristão primitivo da entrega total e da felicidade plena nós teremos o êxito e o desafio se dedui. Bom, Juan nós estamos chegando próximos aos momentos finais do nosso programa mas você que é médico e espírita as pessoas que nos assistem sempre querem dicas de saúde de saúde física e saúde espiritual o que você pode dizer para o nosso público do Encontro Fraterno sobre como nos equilibrarmos neste conjunto que somos espírito, corpo e fim? A natureza de todos nós é amor quando nós transgredimos nosso amor também afetamos nossa saúde quando nós não aceitamos a nosso próximo não aceitamos nossa própria condição se partimos dessa ideia temos oportunidade fantástica de curar-nos diariamente sendo bondosos caritativos alegres com as pessoas que nos rodeiam dessa maneira qualquer doença pode passar e pode convertir-se em uma prova de aprendizagem e não em um sofrimento que pode parecer eterno Jesus é o caminho netamente se nós lembramos sua mensagem de humanidade de amor então nós podemos começar a trocar esses pensamentos sozinhos que não ficam trabalhando para ninguém e vamos começar a pensar em como fazer mais bem e quando nossa mente se ocupa em fazer bem mais demais ficamos com muita alegria e saúde muito obrigado querido e Divaldo também para nos despedirmos do nosso público entre vida desafios e soluções meu amigo impressiona nos inspira muito a tua vida o trabalho a tua juventude e a tua saúde poderias compartilhar com os nossos irmãos uma mensagem de como buscarmos conciliar continuarmos jovens com saúde e trabalhando tanto é a meta aquela meta de Jung a vida só tem sentido quando nós temos o sentido é o mesmo pensamento de Victor Frankel uma vida que não tem um significado não é uma vida é uma vegetação desde cedo elegi a doutrina espírita como a meta da minha vida e procurei pautar a existência dentro dos seus parâmetros encontrei ali a verdadeira plenitude porque pude decifrar o enigma que sou pude trabalhar as minhas imperfeições embora ainda algumas permaneçam mas encontrei a certeza plena de que Cristo é a resposta e quando eu digo Cristo eu me refiro ao sentimento de ternura a este amor que nos deve embalar numa doce canção de esperança a este sentimento de um homem que teve a coragem de lutar contra o contexto o império romano dominava o mundo o sol nunca se escondia Otaviano declama numa tribuna de ouro no foro escutando Vergílio ó sol formoso que diariamente abres e fechas o dia que nunca vejas nada tão belo quanto Roma e esse Otaviano que moralizou o império chora então vem Jesus e apresenta algo muito mais formoso do que Roma o amor ele é o grande pegureiro do amor se nós recuarmos aos dez mandamentos há duas citações amar a Deus e amar aos pais Jesus vai além e manda amar ao inimigo aquele que nos persegue porque quando nós amamos nós o temos no coração quando somos necessários de amados somos crianças psicológicas e me dou conta da moderna psicologia tão espessoal essa quarta força que nasceu em Bensur na Califórnia por volta de 1975 mostrando que além do behaviorismo além da doutrina de natureza patitalista além da psicanálise há uma psicologia moderna que tem como base essencial a imortalidade da alma a comunicabilidade dos espíritos as obsessões e Kardec diz ipsis literis uma outra enfermidade muito grave o espiritismo mostra os nossos inimigos desencarnados então é necessário que vigiemos para que esses desencarnados que vivem não encontrem ressonância levando-nos a enfermidade simulacros que logo depois se transformam em somatizações e problemas graves e então vem uma ciência patrocinada pelos maiores psiquiatras do mundo desde o antigo jovem de 1955 em Praga fazendo as experiências com o ácido lisérgico para encontrar a reencarnação até os mais modernos e avançados psicólogos psiquiatras psicanalistas dizendo que a vida é imortal nós viveremos pode haver nada mais fascinante do que uma doutrina que matou a morte a morte morreu então a minha juventude interior é resultado dessa certeza em encontrar nos vemos logo mais é somente ter paciência queridos amigos muito obrigado recebam a nossa gratidão e a gratidão de toda a equipe da Federação Espírita de Goiás e a equipe organizadora do 33º Congresso Espírita desse Estado que Jesus nos abençoe a todos somos nós que agradecemos obrigado um grande abraço a você que nos acompanhou siga conosco nos programas encontro fraterno até breve e muita paz ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos ensinou a importância de uma oração um gesto de ternura um cuidado uma canção disse pra eu fazer brilhar minha luz descobrir poderes e talentos meus aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o leito de Deus pra que? pra multiplicar espalhar as lições do Cristo um mundo lindo construir pra multiplicar espalhar o que Deus mais quer de todos nós vai servir e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL